Muito obrigada Sr. Presidente. Aproveito para informar que irei partilhar esta intervenção com o meu colega José Rui. Agradecer a presença do Sr. Presidente da Estrutura da Missão Recuperar Portugal, Dr. Fernando Alfaiado, assim como do Dr. Tomás Fidelis, que o acompanha e cumprimentar todos os colegas. Obrigada por esta apresentação. Ficamos a saber mais alguns dados sobre a concretização do PRR, nomeadamente que 100% da dotação está contratada com 68 entidades públicas que são responsáveis pela implementação dos 139 subinvestimentos, que 50% da dotação já foi disponibilizada em 165 avisos lançados por beneficiários intermédios, que 32% da dotação se encontra aprovada a beneficiários diretos e a dotação paga a esses beneficiários diretos é de 4%. Tendo em conta estes números e tendo em conta também esta informação da Comissão Europeia de que o prazo do PRR é obrigatoriamente 31 de dezembro de 2026, a questão que se coloca é se Portugal tem então a capacidade de execução do PRR, tendo em conta as suas prioridades e tendo em conta esta data limite. Imposto a perceber se até o momento Portugal está ou não a atingir as metas traçadas pela União Europeia, isto é, se estão a ser cumpridos os indicadores de avaliação que asseguram o cumprimento de todas as metas e marcos necessários para o cumprimento e o recebimento do financiamento do PRR. Sabemos que no início deste ano foi solicitado o primeiro pedido de pagamento, que cumpria com todos esses pressupostos, que foi aprovado e liquidado e julgamos então que no final do mês de setembro será colocado o segundo pedido de pagamento, importa então saber se terá o mesmo sucesso do primeiro, superemos que sim, seria sinal que estariam a ser cumpridos todos esses pressupostos acordados. Seria também importante que esta monitorização do cumprimento de metas fosse realizada não só por dimensões e por componentes, como temos visto na apresentação, mas também por regiões, no 2, no 3, eventualmente, de forma a ser possível escrutinar se existe ou não algum desajustamento na execução do PRR nas diversas regiões. Relativamente à monitorização mais propriamente dita, a questão que lhe deixo é se está a ser seguida uma estratégia de auditoria e controlo para monitorizar a atribuição e execução dos fundos, nomeadamente num sistema de controle interno que previna de forma eficiente situações de conflitos de interesses, de fraudes, de corrupções ou de duplos financiamentos. Por fim, já foi falado aqui do risco da inflação e a questão do aumento do preço dos combustíveis, que pode afetar a execução do PRR e foi também noticiado a semana passada que Portugal iria receber mais de 1.634 milhões de euros em subvenções para o PRR, que foi confirmado já pela Comissão Europeia e trata-se de um acréscimo de 11,7%. A questão que lhe coloco, Sr. Presidente, é se já existe alguma orientação relativamente à aplicação destes fundos, nomeadamente se poderão servir para o reforço das rúbricas que poderiam então estar afetadas com o risco da inflação, ou se poderão surgir novos projetos dentro das prioridades já estabelecidas e a serem financiadas pelo PRR. Muito obrigada.